Seguindo aí vamos para o nosso análise de barba aqui também com o Lucas Self Aproveitando para a gente conseguir fazer essa dobradinha que sempre funciona O Lucas Self tem meio que um, vamos dizer assim, ele é bochechinha Ele é bem bochechinha Ele é bem bochechinha Tem um rosto bem oval, então a gente pode caracterizar ele mais ou menos dessa forma E aí ele está agora recentemente, acho que antigamente ele não utilizava, mas ele já está utilizando aí há um tempo A barba, que eu acho que é para o caso dele funciona bem Até porque ele tem esse rosto oval, ele tem essa bochecha bem definida, essa bochecha bem grande E aí ele bota essa... Essa bochecha bem definida Bem definida, é uma bela de uma bochecha Em vez da mandíbula bem definida, ele está com a bochecha bem definida É, porque ele não tem a coisa, né Se bem que ele tem a parte de baixo ali do rosto dele é maior do que a parte superior, né Só porque eu acho que é por causa da bochecha, não por causa do... É, do maxilar e tal, tudo mais E aí ele está, ele utiliza essa barba que é um pouco mais embaixo aqui Que eu acho que dá uma moldura boa para o rosto dele Por fazer essa diferença aí Você está tomando cuidado para não ficar muito embaixo e destacar a bochecha em cima, né Tentar fazer que ela fique bem harmônico ali com o rosto e tal Ele utilizou aí ângulos bem retos ali, bem definidos Que eu acho que no caso dele que é meio oval, que sempre fica meio arredondado, funciona bastante E eu acredito que por casos de pessoas com o rosto parecido com o dele Eu acho que é fundamental se poder utilizar uma barba É, usar, porque eu acho que dá uma quebrada bem nas linhas redondas ali Dá uma ajudada ali na bochecha para ficar algo mais harmônico Eu acho que funciona muito bem, né É, confesso que o rosto dele é um tanto peculiar, assim, realmente É bem interessante a gente trazer aqui porque Ele realmente, como você falou, ele tem, parece que a cabeça A parte do topo, né, até a testa ali um pouco mais fina E depois a bochecha meio que aumenta bastante o rosto dele Então ele não chega nem a ser um rosto arredondo Porque ele não tem a cara inteira arredondada E também não chega a ser um rosto tipo retangular ou algo do tipo Ele meio que tem uma... é meio diferente o rosto dele É, e aí para melhorar isso Realmente o uso da barba é bem interessante por alguns motivos Aqui no caso eu acho que talvez ele até poderia utilizar a barba um pouquinho mais comprida Para ela cair um pouquinho mais, o queixo ficar um pouco mais comprido Para essa bochecha não ficar tão como se ela estivesse ali achatando o rosto dele Com a barba vai esticar um pouquinho, vai alongar o rosto dele ali E vai, vamos dizer assim, diminuir essa proporção de a bochecha estar tão grande Uma outra coisa que aí eu não sei se ele tem barba para fazer Provavelmente, eu acho que não Era a barba dele deixar um arrisco um pouquinho mais alta Para esconder um pouquinho essa bochecha E aí também com volume um pouquinho maior de barba Só que eu acho que aí no caso realmente poucas pessoas Tem barba ali volumosa o suficiente Para deixar uma ali um pouco a mais ali da metade para cima da bochecha Quase sempre tem realmente só na parte aqui de baixo Mas realmente a barba é imprescindível para ele Porque quando ele está sem a barba Ele é que evidencia realmente essa bochecha Ele tem com a cara mais bolada Ele parece mesmo um esquilo, vamos dizer assim Tem a bochechinha aqui Estava um esquilo que acabou de comer É Um esquilo cheio de semente na boca Cheio de semente Fica guardado aqui, né E aí ele fica com a bochecha aqui e a cabecinha um pouco menor Então realmente eu acho que uma barba mais comprida seria um pouco melhor Mas O cara chamou de esquilo É, mas tem gente que tem esse tipo de rosto Então realmente é uma boa dica para vocês Aí ele fica com a bochechinha de esquilo É, então Então talvez uma barba mais compridinha ia dar uma É o famoso cara de hamster Cara de hamster, exatamente Mas Realmente a barba é imprescindível nesse caso Porque Por mais que não Como eu falei, ela não está comprida Ainda assim ela tira um pouquinho a evidência da bochecha Sim, e aí ajuda bastante Se você comparar aí ele com barba sem barba Você vai entender muito bem do que a gente está falando Beleza, galera? Então sempre isso Tentando achar barbas ali que harmonize nosso rosto Que melhore E que deixe ali um aspecto mais bonito e mais estiloso Que eu acho que é isso que todo mundo está buscando Deixa os comentários Deixa sua curtida aí neste belo corte Neste belo podcast aqui E também nossos outros vídeos também Que ajuda a gente bastante E aí E aí E aí Tchau.